Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um vídeo para vocês, trazendo aí mais um vídeo informativo. Muita gente está consultando aí o seu seguro desemprego no aplicativo Caixa Trabalhador e está dando crédito bloqueado, pessoal. Muita gente está no desespero, ah, eu não vou receber o próximo mês. Calma, muita calma nessa hora, beleza? Eu vou explicar o porquê está dando isso, mas primeiro já deixa aquele seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e receba notificações de novos vídeos. Pessoal, primeiramente, o certo a se fazer é consultar o benefício na carteira de trabalho digital, beleza, pessoal? Lá vai estar todas as informações e vai estar a tabelinha completa de todos os seus pagamentos. Mas muita gente aí está consultando no Caixa Trabalhador, né? Por exemplo, eu mesmo estou recebendo o seguro desemprego, estou indo para, se não me engano, a quarta parcela. Fui consultar agora, né? Eu fui consultar porque eu vi pessoas falando nos comentários de outros vídeos que eu fiz. Então eu fui consultar, a minha quarta parcela deu crédito bloqueado. Eu falei, é mesmo, está dando crédito bloqueado. Só que daí eu fui ver no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e está normal, beleza, pessoal? E procurei saber do que se tratava. Então, está dando bloqueado porque o que acontece? Não foi ainda, não chegou no dia. Então o aplicativo Caixa Trabalhador, provavelmente, as próximas parcelas que você tenha a receber, vai dar bloqueado mesmo, beleza, pessoal? Ele só vai dar a emitir ou pagar quando estiver próximo do pagamento. Um dia antes, no dia ele vai estar ou situação pago ou a pagar, mas quando estiver próximo, beleza, pessoal? Então muita gente está consultando aí, faltando vários dias para receber e está dando crédito bloqueado. Então não fiquem alvoroçados, não fiquem nervosos. Isso é normal. O certo a consultar é na Carteira de Trabalho Digital. Então consultem seus benefícios na Carteira de Trabalho Digital. Para quem não tem, vou deixar o link na descrição do vídeo e você se cadastra. Eu acho que é o mesmo site, se não me engano, do governo. Você faz lá o seu log, a sua senha e você consegue entrar normalmente igual você está entrando no Caixa Trabalhador. O Caixa Trabalhador você consulta o PIS. O Caixa Trabalhador, por exemplo, você pode consultar o seu PIS, quando você vai pegar, a data. E quando você... vou dar um exemplo para vocês. Já é o contrário agora. Se você entrar na Carteira de Trabalho Digital vai ter lá a função PIS. Lá, se você clicar lá, você não vai conseguir consultar aí os seus créditos do PIS. Você vai poder consultar os seus créditos do seguro-desemprego. Já no Caixa Trabalhador é o contrário, que nem eu acabei de falar para vocês. Vocês vão consultar direitinho, tudo bonitinho, o seu PIS no Caixa Trabalhador, mas não vão conseguir consultar o seu seguro-desemprego como ele devia estar. Esse ele vai consultar, sim, entre aspas, quando chegar perto do dia que ele vai estar lá a emitir ou a pagar. E quando estiver pago, ele vai estar a situação paga. Ele é diferente. Então, só deixando bem claro para vocês que estavam aborançados. É assim que funcionam os dois aplicativos, beleza? Então, consulte o seu seguro-desemprego na Carteira de Trabalho Digital, beleza? Aqui, pessoal. Se eu consultar aqui no Caixa Trabalhador, vou aqui no seguro-desemprego. A primeira, a segunda, a terceira parcela já foi paga e estou na quarta aqui. Então, aqui está dando como crédito bloqueado. Muita gente está entrando em desespero por causa disso aí. Beleza? Está aqui, crédito bloqueado. Então, o meu dia de receber é dia 25, se eu não me engano. Então, aqui ele não tem muitas informações. Então, dá como crédito bloqueado. Quando chegar perto, um dia antes, dois dias antes, um dia antes, no dia, ele vai dar situação a emitir, a pagar ou no dia pago, beleza? Então, fiquem calmos que vocês vão receber a parcela normal. E a quinta parcela aqui, nem informação tem na quinta parcela. Agora, se eu vim aqui na carteira de trabalho digital aqui, pode ver, que nem eu falei, o abono, né? Ele dá como não habilitado. Aqui, você já não consegue ver o abono. Aqui é o contrário. E o seguro-desemprego aqui, você já consegue consultar, né? Ou solicitar para quem quer solicitar aí. Então, você põe aqui consultar, vem aqui, vem parcelas e vai mostrar aí, ó, emitida, né? Emitida liberação. E a quinta parcela aqui mostrando também que eu vou receber dia 24 do 2. Então, é isso aqui que o pessoal tá aí ficando doido, né? Vamos dizer assim. Então, fiquem tranquilos que vocês vão receber a parcela, beleza? A não ser se você vim aqui na carteira de trabalho digital e estiver com um bloqueado ou dando outro erro. Aí já é outra situação. Beleza, pessoal? No meu canal tem outros vídeos falando a respeito de outras mensagens aqui, né? Situação, tipo, como situação... Erro de pendência 1, erro de pendência 2 ou outras situações aí. Daí, no meu canal tem o vídeo falando como resolver. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho e receba notificações. Fique com Deus e fui!